Viver, é bem melhor que só existir, por isso temos que resistir, e nunca se deixar abater, já cansei de sofrer, agora eu quero sorrir, porque já sei o que quero fazer, nada nem ninguém vai pedir, e eu sei que só depende de mim. Vem, 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 vai dizer batalha da aldeia, junto com o podpá, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. É podpá com a BDA, fazendo acontecer, vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai morrer. Então vem! Bota ele caralho, bocô, bocô! Kaczynski, peninha, tá vendo que o lugar tá lotado Levinsky, você é peso pena Toda vez sou meu peso pesado Toda vez que eu tô nessa batalha Você sente o peso que eu coloco na rima Até porque parece que tem uma bigorna Na sua cabeça, é o que coloquei em cima Você tá entendendo? Se não tiver entendendo Faço pesado o seu lado Levo como uma pluma Pico como uma abelha, cê sai piquitado Hoje Antony te mata Independente de seu MC Te bato Mohamed aqui Pode ser lá ou ali Eu entendi, tudo bem Só que agora, meu mano, você vai parar na minha mão Se uma bigorna não me ama Só imagina a pluma do panhão Isso aqui é foda, meu parceiro Por isso que isso é na moral Levinsky, Kaczynski, passou por cima de você E foi dando grau Essa aqui é a fita, por isso que agora Sabe que nessa você perde Peça professora, até porque meu mano Nesse ringue, eu que sou a lutadora Você é fraco, parceiro Nossa rima é do dó Esse daqui é muay thai Só porradão de popó Só porradão de popó Cala tua boca que cê vira fã Porradão de popó é só sua marra Sua rima tá mais pro bambam Ai, cala tua boca Cantony, deixa essa menina aqui na quebrada O bambam vai chocar o mundo Batalhou comigo, cê ficou chocada Posso ficar chocada Comigo cê não arruma nada Até porque ela é viz de quebra Porque cê sabe, ela é da quebrada Eu sou o bambam Olha que bagulho louco Lembra da versão pânico Te derrubo no soco Não, não Nunca me derrubar Não sou com o cara Tua boca meu pivete Hoje ela vai tomar uma aula No caso meu pivete Antônio é o monstro Eu vou sair da jaula Hoje a jaula não me pega Quer me derrubar no soco Só que tem um problema Eu já falei que eu sou peso pesado Essa porra nem me encosta Porque eu disse que você não fez o pena Ei, tá suave meu parceiro Por isso que agora você sabe Que cê perde nessa linha Ei, como fala que eu só peso pena Você não observou que a Levinsky é gordinha Fala que cê é seu da jaula Mas essa você é sequela Moço cê vai ser peitado Que eu tô na frente Cê volta pra ela Ai, 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 ai Não, não, não Eu não volto pra jaula Pois eu sou pivete que cola da aula No caso eu vim pra rimar Dentro da aula eu sou passaria No caso o passaro eu vim libertar Eu tenho tipo amarelo Quebra essa trouxa Tá pensando o que ganha de mim Hoje você não passará Para a próxima fase desse passarinho Tá suave meu parceiro Por isso que agora mano Deixa só eu te dizer Já que você é um passarinho Que tá voando Acertei você Essa aqui é a vida Por isso que agora Sabe que agora na batida não me celebra Eu sou de Osasco Visão de pombo você tem Enquanto eu te acerto com uma pedra Caralho Máximo respeito Cadê o sol? Aí Quem é humildade bate pro amanhã Só quem é humildade é na parada Tio É isso Finalizado Jurados Tendo o primeiro round Em 3 2 2 2 votos a 1 1 a 0 Leviski! Aí, nada está perdido para o parceiro Tonhão, certo? Votos divididos, hein, Tonhão? Vem que vem, vem que vem! Vem que vem! 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 Mas se é de lá que vem, oh! É pra lá que vai! Se é de lá que vem, oh! É pra lá que vai! Mas se é de lá que vem, oh! É pra lá que vai! E quem não gosta da aldeia vai pra casa do cara! Então vai! Foda-se! Vem! Caralho! Vem que vem, caralho! Já deu! Esse daqui é passarinho, no verso e no ninho falou passarão Agora observa Leviski como a que ela amassa o Tonhão Eu vim da quebrada, não é de taquera, mas eu torço no pavilhão Enquanto se é passarinho, observe a visão que é gavião Essa aqui é a vida, parceiro! Por isso que olha pra mim, epiderme Sabe que aqui em cima, meu mano, o seu verso não serve Por isso que agora, meu mano, vadia me serve Enquanto isso, você é só uma pinhoca Tô pisando em cima desse verme Não, tá bloca, acho que você tá rimando, mas tá andando em círculo Ela toda travada na diguição Essa passarinha tá fazendo pique, eu tô rachando o pico com você Ela doa boca na batalha, você sabe que é cuzão? Você disse que é uma águia, eu sou Mihawk, olhos de falcão Um beijo de loja, sua cara na pista Tá pensando que grande, mima, que você não vai ter essa sua conquista Faço rap em cima, Antônio já chega, manda um leque no clima Se eu sou tipo a águia, até porque, meu pistete, eu sou um ave de rapina Aves de rapina, tudo bem, só que agora, meu mano, eu vou dizendo disciplina Já que você é aves de rapina, agora eu vou matar essa alerquina Essa aqui é a fita, parceiro Então vou te dar um abraço A gente tá aqui nesse círculo, por isso eu botei fogo nesse palhaço O palhaço tá pegando fogo, mas não, pega sozinho Tô matando essa rotina, tô pensando que rima Pensa que tá perdendo tudo no caminho Me chamou de alerquina, pode chamar de alerquina Você não me deixa bravinho Eu sou a alerquina, você é o coringa E aí, pudinzinho? Ai, caralho, você não vai dar trabalho Por isso que agora, mano, você é um arrombado Copiando a rima dos outros Essa foi a rima que eu mandei pro prato Só que já que é um pudinzinho Gosto muito, por isso eu não brigo Por isso que eu tô até gordinha Eu te mastigo Não, não, você não mastiga nesse ataque Falou nha, nha, isso é raiva Antônio te mastiga Nha, que nha, que tá entendendo Cara, quem falou todo é errado Cala tua boca, eu faço Essa elementa tá com raiva de mim Na manhã que ela faz Girl Girl Tudo bem, mano, você viu? Só que no primeiro round Quem que falou? Eu quero BIRD Qual que é a fita? Por isso que agora manda Eu vou dizendo na partida Vem com o fãozinho Mas você nunca vai ouvir Que você salvou uma vida Vixe, falta o speed flow Cala tua boca, você tá dentro da cháula Ela detectou, só que ela não mandou o cante Volta aqui, ela precisa de aula Arribando nada Vai tomar pancada Vai sobrar nada Vai botar triste pra quebrada E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? É, caralho É o sapato que não gosta, tio Jurados E três Dois Um Três votos Terceiro round Deve dozinha Deve dozinha Torinhando o ataque É poucas ideias Cadê a mão pra cima? Geral, geral Aí, ó Ficou o vermelho É sangue, porra É sangue DJ do França Aí Eu quero a vibe de geral E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer E quem tem flow Vai matar E quem não tem Tira Vai morrer Tu vê Pro, pro, pro Pro, tá aí, caralho Isso é caralho Pro, 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 pro Hi, DJ do França, né? Rima de três Daí, tohão Mata a vibe desse caralho Muito obrigado, DJ do França Por ter colocado O beat lá de rave Vocês sabem que eu vou matar Nesse caso, você é o steak Que hoje eu vim torrar Tá de brincadeira Vou te matar de primeira Se o beat é de rave E você tá fritando Dentro da frigideira Dentro da frigideira Por isso que você não percebeu Até porque é frigideira Panela Tem que ter seis boca Ripa igual eu Essa aqui é fita Parceiro Por isso Que agora Mano, eu mando um entorno Esse daqui é o passarinho Vai virar franguinho A passarinho Dentro do forno Não Cela tua boca Que Antoninha Te importa De tudo Espeto Pega o coração Da galinha Você hoje vai virar Meu galeto Tá entendendo? Ela é medo Já chegou aqui na palinha Você é grande por cima E é pequeno embaixo De cabeça pra baixo É uma coxinha Tá suave, meu parceiro Por isso que eu cago na mão Nessa palinha Eu sou uma coxinha Mas se você morder Tenho uma surpresinha Essa aqui é a fita parceiro Por isso que eu sou coerente Coxinha Come, é gostosa E ainda tem nutriente Nutriente, gente Não, não Não, não Vem Vem Rimas e três 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 Tá pensando que eu comei nessa coxinha Tô ficando muito bravo No caso, você deu falha Antônio não é uma coxinha Você que é misto quente Mas eu que tô pondo no fogo Nessa batalha Tá entendendo? Ai, coxinha Você quer ser Só que você é tão sem graça Eu queria o frango daí dentro Só que essa coxinha Que só tem massa Olha a fita O cara falou que eu não sou coxinha Mas no verso anterior Ele falou que eu era na linha Eu sou sem graça Mas nessa você tá panguando Não quer comer a coxinha suave Quem tá comendo Não tá reclamando Ninguém te come Deixa de contar essa mentira Tá ligado nessa Essa aqui na função Quem tá comendo Essa coxinha que eu saiba Cê disse que era sapatão Cala tua boca, meu mano Ai, meu mano Eu sou muito cria A coxinha ninguém tá comendo Tá aviteando Dentro lá da padaria Olha a fita Por isso que agora Essa aqui é a função Tem como comer Tem como dar Você sendo hétero Ou sendo um sapatão Você não sabe disso, parceiro Por isso que agora É mimine Então vira de coxa pra mim Olha dois dedinhos O que é que eu ensine O que é que eu ensine Três votos De virada Leve-se para a próxima fase Deu uma acordada Deu uma acordada Oh my god Fim da primeira fase Boa gente